Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sr. Billy, eu sou a Mint Billy. Bora continuar aqui o Left Alone. Quando é que eu uso aquela chave? Não salvou. A última vez com o fogo. Aqui. Ah, eu sou o Carly de novo. Ah, não diz de onde que essa chave é. Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Tô pegando fogo naquele bagulho lá fora. Ah, as câmeras desligam tudo daí. Não tem elevador, pra que energia? Deixando alguma coisa passar. Não tem elevador, pra que energia. Não tem elevador. Ah, está legal, tá legal, tá legal. Tá legal então. Tchau, tá legal. Tchau, tchau. Tchau. Ah, agora sim Segundo andar Caramba E aqui não dá pra me passar Esse gás aqui me mata O que eu tenho que fazer? Ninguém nunca chegou tão longe Enjoy Tá menina, nada saiu dali por enquanto Será que é que vai dar? Agora vai dar Não Ah, desligou a energia Tem gás aqui Não sei se eu quero uma pessoa sem cabeça Há algum ser aqui Uma criança ou algo assim Continua me seguindo Correndo pelo chão Coisa esquisita Eu ouvi novamente O zelador tem que ser Fui forçado a subir Todos os dormitórios Me escondendo em um guarda-roupa Estou com a máscara de gás Alguns resíduos tóxicos Ruins aqui em cima Ele está aqui Como ele sabe onde eu estou Ele está Ele está chamando meu nome Porque ainda estou escrevendo no meu livro Ele está abrindo o guarda-roupa Estou fugindo Gás mask Tá Máscara de gás Levantou E foi embora E morreu Vou olhar onde não é Precisa de Máscara Bizarro isso 2 de novembro de 2009 Caros pais Estou escrevendo Para informar que O comportamento de Sam Não melhorou Nas últimas semanas Ele esteve envolvido Em vários incidentes De comportamento Nojento com seus amigos Brian e Chris Na sexta-feira passada Sam e Chris Decidiram Ser engraçado Fazer uma pecadinha Com o zelador Trancando Em um quarto Com outro aluno Enquanto Chris e o zelador Estavam no depósito Sam trancou Trancou a porta Com as chaves roubadas E então começou A se esgueirar Para a sala de segurança Ele usou O microfone da escola Para anunciar Que o zelador Havia trancado a si mesmo E Chris Enquanto E o Chris Enquanto O tocava Inadequadamente Isso foi investigado Mais tarde E descobriu Que definitivamente Não era o caso Mais uma vez Este assédio Continuou não sendo tolerado E portanto Não me dá escolha A não ser Dar a ambos Os alunos Três dias De suspensão Temporária Com os melhores Cumprimentos Professor Biggs Eu acho Biggs Biggs Nossa o zelador Mata os meninos Quase uma brincadeira Tá Ah filtro Tem filtro Não adianta nada Soltei a máscara Vai ser igual a bateria Tá 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 Esse banco Ah Tava assim Deixa eu ir aqui Primeiro Nossa agora Ficou pior ainda Por isso vamos Sam está com as chaves Do depósito Você deve conduzi-lo E perdilhe E consiga um apontador De lápis Substituto Ou uma tinta nova Ou algo assim Basta colocá-lo lá Sam fará o resto Observação Destrua a nota Dessa vez Ao contrário Da outra Seu idiota Isso aqui é um bilhete Dos meninos Provavelmente Tinha aquele papel Ali Vamos pra cá Laboratório Tem nada aqui Tinha da Tinha da Então Tânia, vambora. 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 É hora do que, rapaz? Não sei se é pra cá ou se é pra trás Ah, tá certo, é pra cá Não, é pra lá Tá perdido Siga as flechas e salve seu amigo Siga o X e salve você mesmo Ah Tá, e agora o que que vai dar? Vai se jogar aí dentro Não deu tempo Oh, deu Não deu nosso filão Eles pensam que eu estou morto Todos pensam que eu estou morto Tentamos avisar as pessoas que estava doente Tentamos avisar as pessoas que ele estava doente Era esperto Sempre um passo à nossa frente Tínhamos que tentar armar para ele Mas essa foi a gota d'água Ele pirou Cruz encontrou uma Passagem secreta Nós aguardamos por um tempo E depois fomos investigar Mas ele sabia que estávamos chegando Ele os matou na minha frente Nos deixou apodrecer na lavanderia Escolha e cura Ele me mantém aqui há meses Ele espera até que eu esteja Com tanta fome Que me alimente com carne humana Sempre derrubando novos corpos Eu não aguento mais Bora, Ian Tá Perdi minha lanterna, eu acho Mas eu estava vendo ela Eu acho que estávamos nós Então, eu acho que estávamos nós O que eu tenho que achar aqui? Mais outro papel. Setor 1. Mr. Robinson. Setor 1, equipe de segurança. Assunto. Eu. Juden chegará ao lado oeste do local de reconhecimento nos próximos dias. Uma mensagem breve será enviada diretamente para seu medidor inteligente. Quando a confirmação for feita, certifique-se de que todos os sistemas apropriados sejam organizados para sua chegada. Peça mais detalhes se necessário, mas temos grandes esperanças para essa pessoa. Você precisa testar essa sua determinação e ver quão forte é seu coração e quão estável é sua mente. Você vai continuar a ter... Deeware. Proteção, ué. Deeware. Proteção. Claro. Entrega mensal. Vai abrir agora. Não. Tem alguém ali fora. Aquele corpo. Será que é do amigo dele? Nossa. Não tem som. Vai dar uma gagaça. Jump scare. Jump scare. Jump scare. Acende essa porra aí. Acende essa porra aí. Que aflição da porra Caraca Não dá pra enxergar pra nenhuma Tá aí Não dá pra enxergar pra nenhuma O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ah, era esse o barulho É uma porta secreta Vamos embora daqui será? O que é? O que é isso? Caramba, tinha todo mundo dourado aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que é isso? Tá aí Tem que pegar alguma coisa aqui Um computador Algum Recrutamento Nível 8 Setor 0 Função Classificado Recrutamento Primeira fase de avaliação inicial é um teste de resistência física Recrutamento 1 Estágio 2 Segunda fase da avaliação é um teste de resolução de problemas de condicionamento Liderança Liderança A fase final da avaliação é um teste de lealdade e estabilidade mental Este é a mais vital de todos os três estágios Isso testará Isso testará a lealdade a seus amigos e mostrará até onde eles irão para salvá-los ou mesmo sacrificá-los para seu próprio bem Seu próprio bem estar Isso testará se eles tomam as decisões corretas diante das de grandes adversidades Estou sendo testado para alguma coisa Estou sendo testado para alguma coisa Arquivo pessoal Joel Dente 25 do 3 de 74 nível 8 Joel Dente serviu 12 anos nas forças especiais do corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos como capitão antes de ser dispensado por traumatismo ucraniano durante o serviço Ele chamou a atenção de Lee Ware Depois de receber a mais alta comenda de medalha de honra por sua bravura e valor Acreditamos que Joel tem a mentalidade perfeita e instável para manipularmos Caramba Do lado da família ele tem dois filhos e uma ex-esposa Que se necessário podem ser usados como uma forma de motivação para a cooperação em Lee Ware Puta merda Joel tem dois amigos próximos Mike Mike e Philly Ambos ainda no Esse Essa sigla ali deve ser do esquema dos fuzileiros lá naval A rota usual foi seguida Em que um dos telefones celulares dos amigos foi clonado Nossa Era tudo mentira Tudo pra me induzir aqui Para que as mensagens de entrega e saída pudessem ser De entrada e saída pudessem ser interceptadas e enviadas Um complexo software de imitação de voz foi usada para marcar um encontro no acampamento no topo da trilha Puta merda Tudo está com a luz verde Verde Estamos aguardando a sua chegada nas próximas 24 horas Precisamos que isso seja um sucesso Pois estamos ficando sem candidatos adequados para o processo Caramba Era todo um experimento essa porra aqui Que eu estou vivo ainda Caramba Um Um Tchau, tchau. Uai, aperta o botão, aperta o botão. Não deu pra ver quem era. Fudeu pro elevador. Fudeu pro elevador. Fudeu pro elevador. Fudeu pro elevador. Dois meses depois. Tô no hospital. Acho que sim. Tô no mesmo esquema. Tô no mesmo lugar. Tô em coma. Tchau. 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 Como não alguém parece. Morri, será? 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 Câncer. Tá morrindo, ela? Câncer. Um baita de um soldado, renomado e tudo. Talvez essa Lee Ware ali tenha feito experimentos com ele. Mas no jogo não dá pra saber que experimento que é. Não fala, não explica. É... Ficou um final sem fim. Bom, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. O link do Twitter da Evolumetric ali, Games. Eles estão fazendo a Left Alone Rebirth. Talvez seja a continuação desse. Pra explicar o que aconteceu. Se eu tô vivo, sou tão morto. Se... Pra quê que foi esse experimento? Porque o jogo inteiro não disse. Pra quê que eles queriam me usar? Pra que experimento que era? A minha mentalidade era preferida pra quê? E mesmo que eu tivesse escolhido me salvar, não ia ter como. Eu ia ter que... Só ia ter aquele caminho ali. Bom, apesar desse final, o jogo é muito bom. Pelo valor que é pago. Dá pra levar bastante susto. A história, se não fosse por esse final, ia ser muito boa. Mas... Não dá pra saber o que aconteceu. Vamos esperar o 2 sair, talvez. E é isso aí. Valeu e falou. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.